Oi, gente! Bom dia, boa tarde! Boa noite, não sei. Hoje ainda é dia 30, né? Mas assim, já coloquei uma blusinha das que eu ganhei, olha que luxo que ficou, gente! Já que eu fui cobrada, né? Que eu tenho que trocar de roupa na Thelma, né? Nadine, neguinha. Então, mesmo que eu vou pra lida, mas agora eu vou pra lida aqui, ó. Eu fui lá experimentar... Vocês viram que linda, gente? Eu até mandei uma foto da minha cliente, da minha amiga que deu, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem não viu, vai ver, porque eu vou deixar na tela as finais o jeito que tava essa cozinha e o jeito que eu deixei. Agora, vocês falam pra mim. Não é questão de reclamar. É fato, gente. É fato. Porque eu aprendi não reclamar de nada. Porque clamar... O que é clamar? É clamar, querer. E reclamar é querer mais ainda. Então, não pode reclamar. Porque senão você vai ter ainda mais. Mas é fato, gente. Você que tem esse problema aí na sua casa, você que detesta serviço de casa igual eu, e que acaba acumulando tudo, vem aqui. Você que tá chegando agora, já deixa o like, minhas estrelas. E você que tá chegando agora, se inscreva aqui na vida como ela é. Você que não gosta de lavar louça, presta bem atenção. Ó o estado do fogão, panela suja pra todo lado, vocês entenderam? Isso aqui, gente, até antes de eu sofrer acidente, de eu não quebrar meu joelho, nunca teve uma panela assim aqui, ó. Vocês podem ir nos meus vídeos antigos lá, vocês não vão ver. É de fritura. Mas mesmo assim, eu sempre mantive limpo. Só que depois que eu caí e operei o joelho, eu fiquei, tipo assim, três meses sem poder esforçar, lavar, forçar a mão. O doutor falou que mesmo que eu forçasse a mão, eu estaria forçando o joelho. Então, eu não fiz força, né? Aí agora, eu vou mostrar pra vocês como que uma pessoa que odeia lavar louça tem que fazer. E odeia lavar louça e tem uma família que não colabora, né? Porque muitos não colaboram. Agora, gente, não adianta, quem aí não tem um marido que não colabora? Ou um filho? Falei hoje pro Vitor, dá uma manhada. Vocês sabem que ele pratica as coisas, ele é patrocinado. Dá uma manhada, gente. Três coisas. Ah, mas eu fiquei brava hoje, hein? Falei pra ele, vem aqui, ele veio. Eu falei, três negócios. Por que que você usou um, lavou, não pôs aqui, o outro e assim por diante? Um, mas, não adianta falar. E mozinho também não. Então, gente, eu vou explicar pra você como é que a gente lava, quando deixa acumular, quando a gente faz aquilo que não gosta, aquilo que não quer, mas tem que fazer, um jeito mais fácil, mais rápido. Então, primeiro, você separa, ó. Esse tapoer tá limpo, tá bom, gente? É o que eu vou usar pro posto colher aqui. Tapoer com tapoer, colher com colher, prato com prato, e as panelas, você põe pra cá, ó, porque senão vai ocupar muito espaço. Você vai lavando assim, dos mais limpos, dos mais sujos. Inclusive, até porque os copos, se você não tomar cuidado, pegar na gordura e depois lavar eles, vai, às vezes, fica embaçado, entendeu, gente? Então, vamos lá, vamos começar. Vocês prestem bem atenção, ó. Depois, vocês, primeiro, separa tudo, tá? Aí, nós vai assim, ó. Primeiro os copos, e vamos ver quantos minutos eu gasto, só pra lavar as louças, tá bom? É meio-dia e 15. Isso aqui não precisava nem passar, sabe? Se lavar na hora que usar, gente, é uma benção. Mas não lava. Se eu tivesse falado assim, Vitor, lava essa louça pra mim. Ele lavava tudo, como muitas vezes já lavou, né, gente? Mas quem me conhece, sabe, detesto ficar pedindo as coisas. Daí eu não fazer as coisas que é da minha obrigação fazer, gente, que eu sou do tempo antigo, né? Eu tenho que estar muito ruim, mas daí eu nem peço. Daí eu já fico lá pro quarto, e não preciso pedir. Que ele vem e faz e pronto. Mas eu, Tano, bem, nem quero. E outra coisa, tô sozinha aqui, hein? Agora nós vamos enxaguar o que nós lavamos primeiro. Eu tô sozinha aqui porque ele e Mozinho foi se divertir. Foi cantar num pesteiro. Me largaram sozinha. Só que, Mozinho queria muito que eu fosse, mas eu não quis, gente. Eu preferi ficar aqui com vocês, fazer vídeo, dedicar ao canal. E também eu não gosto do lugar que tem muita gente. Eu iria. Se eles fossem cantar, eles vão cantar, mas eles vão, assim, tipo, se apresentar lá pra ver se conseguem marcar show, sabe? Agora, se eles fossem cantar de fato, eles mesmo, aí sim, eu iria pra dar uma força. E agora chega de falatório e vamos pro serviço. Vocês prestem atenção aí, gente, que vai ser vão pro vocês que detestam lavar louça, hein? Não uso mais escorredor, porque eu aprendi que escorredor deixa a gente preguiçosa. Quem já é, né, pra esse negócio de serviço de casa? Porque você coloca a louça lá e aí você acaba demorando pra guardar. No meu caso, né, não são todos, claro. Então eu coloco num lugar assim pra escorrer, ó, e já teve vez também que eu não pôr, né? E aí depois eu já guardo. Então agora vamos pro serviço. Vou parar de falar, gente. Vocês prestem atenção aí que vocês vão ficar bem, tá bom? Depois eu mostro pra vocês como ficou. E eu vou deixar na tela finais o vídeo de como tava essa cozinha poucos dias atrás. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As louças lá, ó Eu só vou deixar lá escorrendo aquilo lá que dá pra escorrer As panelas eu já pendurei tudo O lado de cá que tem a mesa Eu vou mostrar Mas só que eu não vou limpar, gente Que eu não conto mais não Tá bem bagunçado, ó, tá vendo? Eu ganhei aquele rack Eu vou só colocar ele pra lá Colocar a flor, tudo Mas, gente, fala a verdade Não dá um nervo desses fios E desses maridos mesmo? Nossa, mãe do céu E não adianta você falar Não adianta E outra coisa Eu ainda tenho dó ainda Principalmente do Mozinho E até do Victor Quando ele tá Que nem ele tava essa semana aqui Trabalhando na Chibanca, entendeu? De arrancar barranco Tenho dó Porque chega cansado Mas, gente, chega cansado, né? Faz um ovo Por que que não lava o trem, né? Cês falam isso pra mim no comentário Que eles devem colaborar Isso, aquilo, aquele outro Não, eles devem mesmo Só, gente, que não colabora E eu não tenho paciência De ficar falando, falando, falando Igual relógio, sabe? Repetindo assim, não dou conta Viu? Na verdade, eu demorei 20 minutos Pra lavar aquelas louças, tá? Só que Eu limpei o fogão Que tava terrível Então não faz parte da louça Aproveitei e reguei Todas as plantas daqui Reguei a que tá lá dentro Varri o chão Que mais que eu fiz? Ai, eu potei alguma coisa Que é de lá de dentro Levei pra dentro, entendeu, gente? Mas 20 minutos Eu demorei pra lavar Toda aquela louça Varri o chão, né? Ó, pra você ver Tudo limpinho, ó Eu acho que o lado de cá Dá mais um vídeo De miséria e das cortes Mas é isso, né? Dividindo com vocês aí O meu domingo Agora sabe que hora que é? 20 pras duas Ou 13 e 40, né? Pra quem tá aí pra fora do Brasil E eu tô aqui E eles foram bem passear Mas, gente Na verdade O mozinho cansou de me chamar Ele iria Com o carrinho dele aí E o Vitor iria de moto Eu não quis ir Vocês sabem que eu não gosto De muita gente E também eu não quis ir mesmo, gente Eu preferi ficar aqui Dar uma ajeitada Tá vindo um ventinho O sol tá dando Ixi Acabei de falar Já tá fortalecendo de novo Se o sol abaixar Que tem umas nuvens Coisa e outra Eu ainda vou lá ainda Mexer na horta Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Quem não deu like Deu like Quem não se inscreveu Se inscreva Quem não viu o anúncio Vê o anúncio Que me ajuda demais Tá bom, gente? E é isso, olha Muita paz e gratidão a todos Até o próximo vídeo Tchau, gente